Hoje nós estamos realizando um sonho, que é a inauguração desse centro cirúrgico, um serviço tão necessário para o corrajnovense e o seridoense, que muitas vezes buscava esse serviço em outras cidades e até mesmo na capital. Eu estou feliz, é um projeto da família. A SEOM inicialmente começou pequena lá para acolher nós três, eu, Fátima e Roseana, e ela foi crescendo. A necessidade de incluir outros profissionais. Uma sala de cirurgia está preparada, está aberta a todo e qualquer colega médico que faça procedimento cirúrgico e que queira vir para cá. Estamos imensamente felizes em participar dessa clínica tão maravilhosa. É um imenso prazer ter sido convidado para trabalhar aqui. E é muito bom também a questão do centro cirúrgico, a minha especialidade. Eu sou cirurgiã buco maxilofacial, faço implantes, algumas cirurgias, e esse centro cirúrgico vai ajudar muito. Não só a minha especialidade, mas com outras especialidades cirúrgicas e outros profissionais.